E aí, bebês lindas! Faz tempo que eu não faço um vlog aqui pra vocês, né? Eu tô indo lá na Sou Smile agora, lá perto do Shopping Eldorado, que chegou o dia de colocar de novo meus alinhadores, né? E eu quero mostrar tudo pra vocês, porque eu sempre falo, mas eu nunca mostro na íntegra, então eu quero mostrar como que é o processo. Eu já fui lá, já fiz todo o planejamento, então hoje é dia de pegar os meus alinhadores e colocar. Pra quem tá perdido no rolê, eu tinha começado o meu tratamento, mas eu precisei fazer um ajuste na minha resina, né? Um micro ajuste, lá com o doutor Leandro Luca, um ajuste estético. E aí, como a plaquinha, ela segue 100% o formato do seu dente, esse mini ajuste, ele atrapalhou o meu tratamento, então eu não consegui usar as outras placas, então eu tive que fazer tudo do zero. Mas não significa que isso vai acontecer com outras pessoas, é que o meu caso foi atípico mesmo, por isso que eu tô indo lá de novo. Então, ó, pra quem também não pegou, porque eu acho que vocês pegaram, né? Já falou mil vezes, que eu quero corrigir meu corredor bucal. E se você olhar de cima de lado do meu dente, ó, assim, eu acho assim, você consegue ver. Ele é, em vez dele ser um sorriso mais assim, ele é assim pra frente. E aí eu quero trazer esse sorriso um pouco mais pra trás e alargar, porque eu tenho a boca grande, mas o meu sorriso é um pouco mais estreito pra minha boca. Nada demais, eu só falei, ah, tenho a oportunidade de fazer um tratamento rápido, né? Que não vai mexer com a minha estética assim, não vou precisar ficar com o aparelho fixo, ele vai durar só alguns meses, é super confortável e tudo. Eu falei, vou fazer, entendeu? Esse que é o legal, né? Porque às vezes você pensa, poxa, eu tenho um dentinho torto, será que eu vou ter que botar um aparelho fixo só pra consertar esse um dentinho? Não, o legal da sua smile é isso, que você consegue fazer o tratamento sem atrapalhar a sua vida, sem mudar nada e tal. Vocês vão ver como é legal, vou mostrar pra vocês. Lá é muito lindo também, então bora lá. Fala que aqui é bonito, fala que é bonito. Ó, tem uma parede aqui só com os alinhadores, olha que legal. É muito alinhador, vou aproveitar aqui, ó, que eu tô esperando e vou mostrar pra vocês. Ali é a recepção, aqui tem essa sofazinha de espera, tem tipo uma salinha de espera que é super fofa. Gente, eu amo esse pedaço aqui, ó, tem essa iluminação natural, tá vendo? Ó, lindo, né? Aí aqui tem o banheiro, o Bob tá lavando as mãos. Ó, que legal. Nossa, essa pia aqui é muito legal, né? É uma pedra. Uma pedra de concretão. E agora eu vou esperar aqui pra poder ser atendida, aí tem uns consultórios pra lá. Ah, deixa eu mostrar. Aqui, ó, um espelhão, pra vocês terem umas fotos. Um dos consultórios e outro espelhão. Inclusive, eu amei essa ideia, assim, de espelho mais orgânico. da parede, ó, bem. A parte de baixo, tá? Uhum. Você vê que vai fechando aqui a parte de frente mesmo. Tá. Embaixo ele só vai ajustar pra poder acoplar o de cima, né? Isso, também tem espacinho aqui, ó. Uhum. Vai fechando esses espaços, ó. Ah, legal. Uhum. É exatamente o que eu queria, tirar um pouco do corredor blocado. É bem, vai ser bem sutil, né? Que é o que dá pra fazer aqui. Sim, é pequeno detalhe, mas que faz uma diferença grande depois. Quando você iniciar, provar, vamos lá. Tô falando. Tô feliz que vou ser só quatro vezes. Meu pai, é que é rápido, você é isso. Bom, agora que eu vi como vai ficar o meu tratamento, vocês viram, né, que dá pra ver todo um... Você sai daqui já sabendo como seus lenços vão ficar. Ele vai colar as resininhas, que se chamam a Tati, alguma coisa assim, pra dar o ponto de tensão, pra falar, né? Isso mesmo. Dá uma retenção. Pode fazer forte. Olha que segura assim, tá bom? Ó, gente, nem dá pra ver. Agora eu tô percebendo o meu dente também amarelo, tanto café que eu tomo. Não tá amarelo? Não, não. Olha. Gente, só quatro meses e meio. Tô muito feliz. Ó, ele botou aqui a retenção, que é pra segurar, ó. Já saí de lá, meu povo. Aí eu quero conversar com vocês. É, não dói nada pra colocar, porque o que ele coloca aqui, ó, tá vendo? É uma resininha pra dar uma resistência e segurar melhor o alinhador na boca. E aí quando eu falo pra vocês que a vida segue normal, é porque segue, tipo, eu acabei de colocar, eu não tô sentindo nada, nenhuma dor. É claro que, tipo, tem um negócio... Que tipo, né? Tem um negócio aqui na minha boca, então você tem que acostumar a falar com ele, porque a língua acaba passando aqui, tá vendo? Assim, ó. Mas é questão de horas. Horas você já tá falando normal de novo. O ser humano é muito adaptável, não é verdade? Pra saber como é que tá meu tratamento e o que que ele me falou. Quanto melhor encaixado ele tiver, mais os dentes se movimentam. Então eu vou fazer certinho, certinho. Vocês vão acompanhando aí. Olha isso. Não dá pra ver nada, cara. É babado. Quinze dias depois, eu já estou aqui em casa. Inclusive amanhã é dia de trocar o alinhador. Eu tô sem agora, porque eu acabei de comer. Tirei pra comer, já escoveu o dente, eu vou colocar com vocês. Tô na primeira fase ainda, amanhã eu vou começar a segunda. Gente, eu sou tão ansiosa que eu abri a minha segunda fase e tentei encaixar os alinhadores só pra ver como ia ficar. Sério. Eu recebi aqui, ó, os primeiros seis passos, né? Eu saí com o primeiro, tenho o segundo aqui, e os outros aqui. Então, no total, antes da minha próxima consulta online com eles, eu tenho seis passos aqui que eu vou trocar em casa. E eu troco a cada quinze dias. Nessas primeiras duas semanas, eu não encontrei nenhuma dificuldade usando o alinhador. Tô até pensando aqui. Tipo, nada, gente. Nada. Eu achei bem prático, realmente, pra tirar, pra limpar. Tanto que eu aprendi a tirar ele só fazendo isso aqui, ó. Sério, cara. Eu nem preciso da caixinha. Caixinha só pra guardar. Encaixa. Super tranquilo. Eu higienizo só com escova e água. Eu não passo pasta de dente, porque a pasta de dente é abrasiva e ela pode deixar a plaquinha fosca. Ela vai riscar e vai tirar essa invisibilidade do alinhador. O que eu posso dizer pra vocês é que como eu usei o alinhador há um tempo atrás, e tô usando agora de novo, eles estão com uma tecnologia que chama Ultra Smile, que eu achei muito mais confortável do que o outro. O outro já era super confortável. Esse aqui, então, ele é mais maleável. Eu achei esse daqui muito mais maleável, muito mais fácil de encaixar. Você esquece que tá usando um alinhador. É loucura, gente. Loucura. Hoje, a sua Smile é a maior empresa de alinhador invisível do Brasil. Por isso que eles têm um custo tão bom. Eles têm o melhor custo-benefício, né? Assim, estão dominando o mercado. Porque é tudo feito aqui no Brasil. Então, não tem custo de importação. Por isso, a sua Smile consegue entregar um serviço tão bom por um preço mais acessível. E falando de melhor custo-benefício, você pode pagar de várias formas também. Eles aceitam parcelamento, pode fazer por boleto bancário, ou se você resolver pagar tudo à vista, você tem um desconto. Ou seja, eles são bem maleáveis nessa questão. Outra coisa muito importante. Quando você fecha o tratamento com eles, o valor é único. Você fala, ah, é tanto. Você só vai pagar aquilo. Não tem aquele negócio de fazer manutenção todo mês, aí vem esse mês aqui, paga consulta, bim, 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 bim. Não. É um único valor pro tratamento completo. Então, você vai terminar o seu tratamento já sabendo o quanto que você vai gastar até o final, que é o único valor só, e como seus dentes vão ficar, né? Por falar em como seus dentes vão ficar, que eu mostrei pra vocês aí no começo do vídeo, ó, no próprio aplicativo, eu que sou ansiosa, já entrei aqui pra lembrar de como o meu dente vai ficar até o final do tratamento. Aqui no aplicativo é bem completinho, tá vendo? Esse é o meu dente agora. Essa é a parte da frente, que a gente tá vendo aqui só o sorriso de cima. Você dá um play aqui, ó. E aí, ele mostra toda a movimentação do dente, como ele vai ficar. Presta bem atenção em como meus dentes da frente eles vão entrar um pouquinho. Dá play. Agora eu vou mostrar pra vocês o meu sorriso como um todo, como ele vai ficar no final do tratamento. Atualmente ele tá assim e ele vai terminar assim. Olha como alargou! Gente, que babado! Sério! Tô muito feliz! E aí, voltando aqui pro aplicativo, você tem todo o controle do seu progresso. Caso você, por alguma razão, atrase o tratamento um dia, alguma coisa do tipo, você tem como colocar aqui e aí ele vai fazer todo um recálculo de quando você tem que trocar seu próximo alinhador. Mas assim, gente, sendo bem sincera, precisa ter disciplina e usar pelo menos 22 horas por dia. Ou seja, você vai tirar só pra comer e escovar o dente. Tem que usar durante o dia, tem que usar pra dormir. Ele não atrapalha na fala, não atrapalha em nada. É que não, tipo, não tem como comer com ele. Se desse, seria perfeito, né? Mas não dá, né? É uma capa, senão pode acabar entrando comida, enfim, não dá pra mastigar direito. Eu mesma acabei atrasando um dia. No próprio dia que eu coloquei o alinhador, como eu tava fora de casa e não tinha como escovar o dente no dia, eu atrasei o tratamento, eu coloquei aqui e ele reprogramou a troca do meu próximo alinhador pra dia 22, que é amanhã. Então tem toda essa praticidade aqui no próprio aplicativo. Daqui um mês eu vou fazer minha próxima consulta online pra ver como que tá o progresso e tudo mais. E, gente, é muito rápido. Eu mesma senti uma diferença muito grande já nesse vão que eu tenho aqui. Só de passar a língua assim, eu já percebi que ele tá menor. E olha que eu ainda nem tô no segundo alinhador. Se você tem um caso leve ou um caso mais complexo, a sua smile consegue tratar. O que você vai ter que fazer é uma pré-avaliação online e depois uma avaliação numa das unidades da sua smile. É só você clicar no link aqui da descrição. É o primeiro link. E se você for de São Paulo, inclusive, dá pra você ir na mesma flagship que eu fui, entendeu? Ali do lado da Eldorado, depois tomou um cafezinho, delícia. Mas eles têm muitas e muitas unidades espalhadas pelo Brasil. É só você colocar o seu CEP que você consegue achar as mais próximas de você. E o legal, igual ao meu caso, eu fiz tudo numa unidade só. Fiz o raio-x, o scan, tudo numa unidade só. É bem prático. Temos uma condição especial pra vocês. É só usar o meu cupom GABEZANK 2024 pra você já começar o seu tratamento com uma condição especial. Ele já tem o melhor custo-benefício do mercado, mas vocês ainda conseguem uma condição melhor ainda pra começar o seu tratamento. E eu vou compartilhando com vocês todo o meu progresso, tudo o que eu tô sentindo. Eu tô muito empolgada pra terminar esse tratamento e vai ser esse ano. Já aproveita aqui e faz sua pré-avaliação. Um beijo e até mais. Tchau!